É vendedores de roupas, os nossos sacoleiros, né? Eu tenho uma dica preciosa pra vocês, viu? É que o Centro Fashion, que fica aqui pertinho, em Fortaleza, está com a feira da madrugada direcionada especialmente pra você, sacoleiro e sacoleira. São mais de 500 fabricantes à sua disposição, com muita moda de qualidade, com precinho, ó, bem baixinho, tá? Tem moda feminina, masculina, então já fiquem de olho que o dia dos pais está chegando, hein? Tem infantil, moda praia íntima, calçados, acessórios, tem de tudo. Além de tudo isso, você ainda tem um hotel dentro do próprio local, segurança e infraestrutura completa esperando por você. Então não perde tempo. A feira da madrugada funciona sempre às quartas-feiras e aos sábados, sempre das quatro da manhã, quatro da madrugada até às oito da manhã, tá? Então não esqueça, nas madrugadas, de terças para quartas e de sextas para os sábados, copiou, né? Para mais informações é só acessar o Instagram, arroba Centro Fashion For. Sexta-feira é de lei, tem música.